Molhou um pouquinho essa daqui, tem um problema? Tá molhada Essa daqui é pra menina, só as meninas, levanta a mão, vai Só quem for menina No fundo não tem mulher não E aqui, não tem? Quem quiser a camiseta é só descer E se não desce no museu E aqui, não tem? E aqui, não tem? Não tem? E aqui, não tem? Música 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 Música